A notícia, a construção das reportagens e o conteúdo jornalístico musical sendo elaborados e apresentados ao vivo. Foram essas experiências vivenciadas por estudantes dos quartos anos do ensino fundamental da disciplina de língua portuguesa do SESI durante a visita às emissoras do Grupo Centro Paulista de Comunicação. Nas visitas monitoradas, os alunos tiveram a oportunidade de, além de conhecer as dependências das emissoras, participarem ao vivo do Jornal das Saudades. Bom dia, criança! Bom dia! Além de participarem do Jornal das Saudades ao vivo, os estudantes visitaram os estúdios da Rádio Saudades e Jovem Pan. É claro, os estudantes não perderam a oportunidade única de satisfazer a curiosidade e adquirir conhecimento e, o principal, interagir com os comunicadores. No primeiro dia de atividade, foi a vez dos alunos do quarto ano B do curso de língua portuguesa da escola João Carlos Marquesan, do SESI de Matão, a visitar as emissoras. Começamos aqui com a professora Andréia Cavalaro Bottezini. Ela vai se apresentar, dizer qual a disciplina que ela ministra as aulas lá no SESI e para falar um pouco dessa experiência, né? De ter vindo em loco, né? E visto toda a programação da TVM, da Rádio Saudades, também da Jovem Pan e durante o jornal, que acho que esse é o foco do estudo que vocês estão fazendo, né, Andréia? Isso, meu nome é Andréia. Eu leciono com essa turma no quarto ano B na Escola SESI João Carlos Marquesan. Os alunos nessa etapa, eles concluíram aí um capítulo que a gente trabalhou notícia, o gênero notícia, e para isso eles exploraram o jornal impresso físico para localizar todas as informações que contém o jornal, todos os gêneros textuais que contém dentro de um jornal impresso. Nós contamos também com a participação do senhor Dalsir Fioravante e a dona Celina Passerini, do jornal Momento Interior, onde eles trouxeram para as crianças qual a origem do jornal físico, jornal impresso e como que ele foi evoluindo até chegar nos dias atuais. Aí a gente começou a fazer um comparativo entre o jornal impresso e o jornal televisivo. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, culminando aí então a nossa visita aqui na TVM para que eles pudessem ver como que funciona, como são as instalações e como que funciona um jornal ao vivo. Você como educadora, o que você achou dessa experiência, dessa visita? Foi super enriquecedora, né, mesmo porque eles tinham muitas curiosidades em relação a como ocorre a transmissão, como que os profissionais, né, conseguem coletar essas informações para passar para a população. Você viu que tem bastante bastidores também, né? Sim, eles ficaram encantados, né, com as instalações da emissora, assim como eu, e certamente a aprendizagem se tornou mais significativa nesse momento. Pentecologicamente, valeu então essa experiência. Com certeza. Bom, conversar com a Laura, né, representando os demais alunos aí do quarto ano, é isso, né, professora, né? Hoje é o quarto ano B aqui. Laura, o que você achou dessa visita aos estúdios da TVM, da Rádio Saudade, Jovem Pan, e principalmente, né, junto com seus amigos, né, com seus colegas de classe, né? Ai, foi muito bom, porque a gente surgiu uma pergunta de como é o jornal televisível, e com isso surgiram dúvidas, e a gente montou até perguntas para vir aqui falar para vocês. E no dia que a nossa professora Andréia falou para a gente, a sala ficou agoniada para o dia. E os demais colegas, o que você sentiu neles, né? Sim, eles ficaram muito felizes também por esse dia, até porque eu acho que de todo mundo aqui é a primeira vez na TVM. Gostou, então? Amamos. Para passar a ser mais fã, então, ainda? Sim. Então, eu adorei esse dia, foi muito legal. Inclusive, eu sou muito fã da Saudades FM. Inclusive da TVM. Inclusive da Jovem Pan também. E esse dia foi muito legal para nós, porque a gente pode conhecer onde fica cada estúdio da Saudades. Obrigado pela visita. Eu vou mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe, tia. A atividade de encerramento do programa de visitação aos estúdios do Grupo Centro Paulista de Comunicação culminou com a visita dos alunos do quarto ano A da disciplina de língua portuguesa do SESI de Matão. Foi maravilhoso, porque uma coisa é a gente falar para eles que uma notícia é trabalhosa, não é fácil dar uma notícia, e que ela aparece em vários portadores. E aqui eles estão vendo, conhecendo esses portadores, conhecendo como que é uma TV, conhecendo como que é duas emissoras de rádio. Eles viram uma rádio que tem tudo aqui, que é a Rádio Saudades, a Jovem Pan, que é nacional, que tem coisas que já vêm prontas, mas que a gente tem um jornalista aqui na nossa cidade trabalhando. A importância da leitura, que o Guto frisou, uma característica que quem é repórter precisa ter, não só, mas se eles quiserem seguir para essa área da comunicação, a importância que a leitura tem. Então eu acho que foi muito proveitoso, que eles curtiram bastante, e superou as nossas expectativas. Não é verdade que os alunos não gostam de leitura, como se diz por aí. Ah, não, não é. Sim, tem quem não gosta, porque é uma atividade que tem que ser desenvolvida. Tem criança que adora. Prazerosa. Prazerosa. A gente tem criança que qualquer intervalinho que eles têm, eles vão para a biblioteca, porque graças a Deus nós temos uma biblioteca maravilhosa. A biblioteca do SESI, ele é enorme. Então tem muitas crianças que têm esse hábito muito bem desenvolvido. Interessante também que houve bastante interatividade entre eles e os profissionais. Perguntaram, né? A gente tinha conversado muito com eles em relação a fazer perguntas para agregar conhecimento, para que eles fizessem, para eles saberem a diferença, né? Do trabalho do jornalista nesses vários âmbitos, dentro desses vários portadores. Seu nome é? Davi. Você achou da visita? Muito boa. Muito boa. Vai levar para a sala de aula e para o resto da vida, então, essa experiência e essa lembrança, né? Sempre vou lembrar disso. Seu nome é, querida? Gabrieli. Gabrieli. O que você achou aí dessa visita? Achei muito legal, muito divertida e achei muito, muito legal fazer tudo isso hoje. Você vê que tudo isso está aqui em Matão, na terra que você mora, né? Sim. Eu gostei bastante dessa visita aqui. Minha primeira visita aqui, por enquanto. Se a gente tiver mais um passeio, eu vou gostar muito. Entre os jornalistas que recepcionaram aqui, os alunos do SESI, está aqui com o enfitrião, estou aqui com o Guto Souza. Guto, uma experiência ímpar, né? Para eles e para a gente também, né? De uma certa forma, né? É essencial, Esteves, como eu conversei com os alunos na hora que eles chegaram, é um dia para sair da rotina, né? E isso é muito bom, esse aprendizado, onde a gente sai do ambiente, da sala de aula, vem para um ambiente novo e vivencia essa ação. Como que funciona, né? Uma emissora, o nosso grupo aqui que tem TV, tem rádio e eles ficaram encantados. Isso é muito bom e a gente ganha muito com isso, compartilhando esse conhecimento. E não precisaram nem viajar para isso, né? Não, não. Aqui mesmo, em Matão, bem pertinho, eles vieram, né? Conheceram, foram duas turmas, foram dois dias de visitas e isso é essencial. Inclusive, com essa turma, eu tenho até um carinho especial porque eu fui aluno do SESI também, né? Eu também estudei no SESI e eu sei como é isso e o quanto é importante essa vivência na prática. Aqui eles tiveram um contato melhor com os jornalistas, né? Com toda a nossa equipe, os locutores. Eles participaram do programa do Daércio, eles interagiram com o Daércio, que é o principal jornal aqui da nossa cidade. E isso é uma vivência, isso é muito rico, né? Para o conhecimento deles, é essencial. E agora vamos ouvir o depoimento do apresentador do Jornal das Saudades, Daércio Neto, que junto da equipe de jornalismo da emissora, recepcionou os alunos do SESI durante o programa ao vivo. Pode ser que amanhã a escolha deles, porque ainda é muito cedo pensar numa profissão, né? Na idade deles. Mas em breve eles serão adolescentes e vão começar a se ocupar desse tipo de preocupação. Que profissão que eu vou escolher? A família começa a... Aí começa toda uma pressão social que é, para eles, pesada. No nosso tempo, não. A gente saía e procurava o primeiro emprego que aparecesse, não dava tempo de fazer escolhas. Eles são de um tempo muito melhor que o nosso nesse sentido, que é esse de poder escolher. Se eles serão jornalistas ou não, se eles estarão figurando em profissões de exatas ou de humanas, isso o tempo vai dizer. O importante é que, em primeiro lugar, para a gente saber que há uma geração cheia de bons propósitos, sim. Com desafios diferentes da nossa, em que tudo era muito mais rústico, mais difícil, mais duro, muitas vezes. Mas eles têm pressões, hoje, que nós não tínhamos no nosso tempo. Então, eu acho que é bom para a gente mostrar, principalmente para aqueles que acham que há uma geração aí que é muito delicada, muito frágil para enfrentar as dificuldades da vida. Não é verdade. Eles estão aí, desde já, em busca dos seus caminhos. Estão na vida, estão, sim, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse é o recado dessas crianças para nós, que somos mais vividos, mais adultos, né? Para a gente rever os nossos conceitos. Não é verdade que há uma geração aí com muito mimimi, como dizem. Pelo contrário, os desafios é que são diferentes e nós, adultos, talvez não estejamos percebendo. E o momento da história é outro. E o momento da história é outro. E cada tempo é seu tempo, o tempo do meu bisavô, dos seus avós, o nosso tempo. E o tempo deles e dos filhos que eles terão serão tempos absolutamente diferentes. Primeiro, eu acho, nesse sentido, é muito bom. Mas, principalmente, saber que qualquer conhecimento que eles tenham hoje, independente das escolhas de amanhã, certamente vai conduzir-nos ao sucesso. Porque eles serão testados como nossa geração não foi tão testada. Não tínhamos Enem e tantas outras provas. Que têm que ser superadas. E, naqueles momentos, nós não sabemos. Pode ser que daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, essa visita deles esteja ainda na memória deles. E, nesse período todo, eles sejam provados, nas suas superações que eles têm que ter aí, por conhecimentos que eles podem estar adquirindo hoje conosco aqui. O que nós percebemos é um alunado aí de primeira, muito cabeça boa, graças aos pais, parabéns a esses pais aí que a gente percebe que querem dar um bom caminho para os seus filhos. E parabéns ao SESI por enriquecer tanto os conhecimentos dos seus alunos, saindo para além dos limites da escola e da grade curricular, para avançar em conhecimentos que só uma escola preocupada mesmo poderia proporcionar. Obrigado.